Não tem como não abrir com o mais conhecido, que virou estátua em Wall Street, Nova York. O touro representa o mercado em alta, as ações se valorizando, subindo, uma referência ao movimento que ele faz com a cabeça, usando o chifre, para jogar tudo para cima. O urso é o contrário, o ataque dele é com uma patada, que vem de cima para baixo. Por isso, o bear market, ou seja, o mercado urso, é associado à queda da bolsa, com as ações mergulhando. Eu sou uma nuvenzinha negra de chuva. O tubarão, pelo tamanho e brutalidade, é o grande investidor. Ele tem conhecimento e dinheiro suficiente para comandar muito dos rumos da bolsa. Apesar de ser um substantivo feminino, o lado oposto é denominado de sardinha. São os pequenos players, investidor iniciante, que muitas vezes são engolidos pelos tubarões. Hoje eu vou comer peixe! O abutre no mercado financeiro são os fundos que compram empresas em dificuldades, perto da falência, quase carniça. Vale também para títulos podres de países, como aconteceu com a Argentina, depois de declarar a moratória. Ei, meu chapa, qual é a nossa jogada? Há também o golfinho, ou flipper, que pela agilidade, é o investidor que compra e vende ações rapidamente. Faz muito o chamado day trade, a compra e venda de uma ação no mesmo dia. Aê, supe de novinho! Borboleta é o nome de uma estratégia usada no mercado de opções para fazer um voo mais seguro e limitar as perdas. Um dia eu vou ser uma linda borboleta e aí tudo vai melhorar. O unicórnio foi o último a entrar para o zoológico financeiro. Pela raridade, já que é um animal lendário, representa as startups que valem mais de um bilhão de dólares que tem menos de 10 anos de existência. Aqui estamos, na estranha floresta tortuosa, em busca do mítico unicórnio! Manada não é um animal, é um coletivo. Manada de elefante, de búfalo e por aí vai. E é o nome usado para o movimento de vários investidores em determinada direção de uma vez só. É aquela correria, quando todo mundo sai comprando loucamente ações, ou então vendendo tudo o que tem na carteira. Movimento de manada que, no limite, pode até gerar algumas bolhas no mercado financeiro.